Foi em questão de segundos Eu fui atingido em sequência e eu caí no chão De cara logo percebi que o meu coração Entrou em desespero e acei Eu tinha que levantar Mas eu tava ferido e sem forças pra continuar Então num lugar bem mais seguro eu fui procurar Dei três passos, mas com muita dor eu voltei no chão Mas em meio a batalha um homem apareceu e deitou do meu lado Agitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado Eu tava abatido, sangrando com sede, com fome e com medo E ele segurou minha mão, ficou bem do meu lado o tempo inteiro E a cada suspiro que eu dava ele via e falava não é pra dormir Me deu um pouco de água, um pedaço de mão pra poder prosseguir Me disse com tanta firmeza, ninguém vai morrer, ninguém vai desistir E ele olhou nos meus olhos com tanto amor, me disse assim É que eu não desisto de você, meu filho E se for preciso Eu entro no meio da guerra só pra te ajudar Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar Mas em meio a batalha ele apareceu e deitou do meu lado Agitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado Eu tava abatido, sangrando com sede, com fome e com medo E ele segurou minha mão, ficou bem do meu lado o tempo inteiro E cada suspiro que eu dava ele via e falava não é pra dormir Me deu um pouco de água, um pedaço de mão pra poder prosseguir Me disse com tanta firmeza, ninguém vai morrer, ninguém vai desistir E ele olhou nos meus olhos com tanto amor, me disse assim É que eu não desisto de você, meu filho E se for preciso Eu entro no meio da guerra só pra te lembrar Que eu nunca desisto De você, meu filho Eu entro no meio da guerra só pra te ajudar Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar Tem dias que o peito é perto Tem dias que a gente chora Momentos que a gente esquece Que o processo faz parte da história Tem dias que a pressão aumenta E a gente quer tudo largar Mas é nesses momentos Que Deus decide então falar As suas lágrimas estão regando o sol E germinando a árvore que vai crescer E o que hoje você não vê resultado Amanhã lá na frente vai surpreender É que o processo às vezes é tão demorado Mas de uma coisa você não pode esquecer Que cada segundinho é aprendizado Deus está lapidando o diamante Que é você Deus quer te moldar Quer te lapidar O que hoje machuca vai fazer crescer E mesmo que o processo seja dolorido Vai te dar resistência e te fortalecer Deus quer te moldar Quer te lapidar O que hoje machuca vai fazer crescer E mesmo que o processo seja dolorido Vai te dar resistência e vai te fortalecer E as suas lágrimas estão regando o sol E germinando a árvore que vai crescer E o que hoje você não vê resultado Amanhã lá na frente vai surpreender É que o processo às vezes é tão demorado Mas de uma coisa você não pode esquecer Que cada segundinho é aprendizado Deus está lapidando o diamante Que é você Deus quer te moldar Quer te lapidar O que hoje machuca vai fazer crescer E mesmo que o processo seja dolorido Vai te dar resistência e te fortalecer Deus quer te moldar Quer te lapidar Quer te lapidar O que hoje machuca vai fazer crescer E mesmo que o processo seja dolorido Vai te dar resistência e te fortalecer Vai valer a pena Vai valer a pena E você vai ver Toda essa situação vai te surpreender Pode até demorar Pode até demorar Mas Deus não falha Ele está contigo e vence a batalha Vai valer a pena E você vai ver Nos detalhes Deus está cuidando de você Pode até demorar Mas Deus não falha Mas Deus não falha E as suas lágrimas estão regando o sono E germinando a árvore que vai crescer E o que hoje você não vê resultado Amanhã lá na frente vai surpreender É que o processo às vezes é tão demorado Mas de uma coisa você não pode esquecer Que cada segundinho é aprendizado Deus está rapidando o diamante Que é você Eu sou indiferente com a sua dor Eu sei das marcas que a vida te deixou Ouço o teu grito Dizendo eu desisto Está doendo, mas estou contigo E essa dor não vai paralisar você E muito menos destruir a sua fé Não ceda agora Não pense em parar Tem algo novo que está pra chegar Eu vou curar Eu vou curar seu interior A depressão não vai te matar Eu te conheço por dentro Eu te vejo como ninguém vê Eu vou curar seu interior E as feridas eu vou usar E as feridas eu vou usar Depois de tudo que te aconteceu Você sobreviveu Pois eu estava Não sou indiferente com a sua dor Eu sei das marcas que a vida te deixou Ouço o teu grito Eu vou curar seu interior A depressão não vai te matar Eu te conheço por dentro Eu te vejo como ninguém vê Eu vou curar seu interior Eu vou curar seu interior E as feridas eu vou usar Depois de tudo que te aconteceu Você sobreviveu Pois eu estava Pois eu estava lá Mesmo com tantas batalhas Lutas e guerras Lutas e guerras travadas Eu não vou deixar você parar Eu vou curar sua alma Então mantenha a calma Que essa fase vai passar Eu vou curar seu interior A depressão não vai te matar Eu te conheço por dentro Eu te vejo como ninguém vê Eu vou curar seu interior E as feridas eu vou usar Depois de tudo que te aconteceu Você sobreviveu Você sobreviveu Pois eu estava lá Depois de tudo que te aconteceu Você sobreviveu Você sobreviveu Você sobreviveu Você sobreviveu Eu vou curar seu interior Você sobreviveu Você sobreviveu Você sobreviveu Você sobreviveu Eu vou curar seu interior Você sobreviveu Você sobreviveu Você sobreviveu É pra você crescer, é pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Tem tudo aqui onde é nova e pra morte É pra você crescer, é pra você crescer Quando você pensou, acabou a história Não tem jeito mais Ele pegou em tua mão e disse que não deixa um filho só pra trás E nos seus dias mais difíceis, ele sempre mostrou que esteve aí E hoje você é o resultado dos dias mais Olha você aqui Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aqui onde é mau vem pra morte É pra você crescer, é pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aqui onde é mau vem pra morte É pra você crescer, é pra você crescer Deixa ele te ensinar, deixa ele lapidar a tua estrutura Deixa ele trabalhar e enquanto ele te muda de tudo ele cuidar E deixa ele te ensinar, deixa ele lapidar a tua estrutura E deixa ele trabalhar e enquanto ele te muda de tudo ele cuidar Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aqui onde é mau vem pra morte É pra você crescer, é pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aqui onde é mau vem pra morte É pra você crescer, é pra você crescer É pra você entender É pra você nanOR Oh, não sei A gente observando esses dias Deu pra perceber Tem algo aí dentro que tá te apertando Um labirinto grande aí tá se formando Os dias tão difíceis, tá pesado, não dá pra negar Acorda preocupado e dorme chorando E dia após dia vai acumulando Tudo tão complicado e confuso São vários gatilhos Que despertam em você a dúvida e o medo Mas amanhã vai ser melhor, isso não é segredo A noite vai terminar E o sol vai voltar a raiar E então vai nascer um outro dia Você encontra a saída E se tudo desandar Eu ando todo dia pelas ruas do teu coração Conheço cada buraco que nele foi feito Cada ferida que até hoje ainda faz efeito Eu te conheço muito bem E sei quando tu não tá bem E sei que o que existe aí dentro É somente eu que entendo E se tudo desandar Conta pra mim Vou saber te acalmar Fala pra mim Te conheço desde o seu primeiro respiro Do dia mau ao dia alegre Tô aqui pertinho E se tudo desandar Conta pra mim Vou saber te acalmar Fala pra mim Te conheço desde o seu primeiro respiro Do dia mau ao dia alegre Tô aqui pertinho Conta pra mim Que eu sei resolver Eu cuido de você Eu cuido de você Conta pra mim Que eu sei resolver Eu cuido de você Eu cuido de você E se tudo desandar Conta pra mim Vou saber te acalmar Fala pra mim Te conheço desde o seu primeiro respiro Do dia mau ao dia alegre Tô aqui pertinho E se tudo desandar Conta pra mim Eu vou saber te acalmar Fala pra mim Te conheço desde o seu primeiro respiro Do dia mau ao dia alegre Tô aqui pertinho Tô aqui pertinho O meu combustível O meu combustível Tô aqui pertinho E não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui Alívio 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 Fica aqui Fica aqui alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir, se eu não desistir o motivo é porque sempre esteve aqui, nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim, ah, 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 és o meu alívio, tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar, que me impulsiona todos os dias pra eu não parar, tu és o motivo Jesus que eu tenho pra avançar, ah, 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 és o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir, se eu não desistir o motivo é porque sempre esteve aqui, nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim, pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti. és o meu alívio, és o meu alívio, és o meu alívio, alívio. eu irei se 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 o meu alívio, alívio. tá preocupado demais, pra que o desespero seu estou aqui dentro do barulho, fique em paz. Pra que se preocupar me fala Pra que chorar então me diz Se eu estou dentro do barco Na hora certa vou agir Pra que o desespero então Acalma o teu coração Respire e tranquilize a tua alma Você está seguro em minhas mãos Então despreocupa O barco balança e não afunda Então despreocupa A tempestade não vence essa luta Então despreocupa Vê se acalma o povo e me escuta Pegue os remos e vamos remar Ninguém vai morrer, ninguém vai naufragar Pra que se preocupar me fala Pra que chorar então me diz Se eu estou dentro do barco Na hora certa vou agir Pra que o desespero então Acalma o teu coração Respire e tranquilize a tua alma Você está seguro em minhas mãos Então despreocupa O barco balança e não afunda Então despreocupa Então despreocupa A tempestade não vence essa luta Então despreocupa Vê se acalma um pouco e me escuta Pegue os remos e vamos remar Ninguém vai morrer, ninguém vai naufragar Na hora certa vou me levantar E agir O teu trabalho é só confiar e assistir O que vou fazer Vai te surpreender A tempestade te assusta Fica calmo Ninguém morre se eu estou dentro do barco No tempo certo vai dar certo É só despreocupar Despreocupa Fica calmo Se eu estou dentro do barco Não afunda Não se assusta Em minhas mãos você está guardado Despreocupa Fica calmo Se eu estou dentro do barco Não afunda Não se assusta Em minhas mãos você está guardado Então despreocupa O barco o balance não afunda Despreocupa A tempestade não vence essa luta Despreocupa Vê se acalma um pouco e me escuta Pegue os remos e vamos remar Ninguém vai morrer Ninguém vai naufragar É só despreocupar Despreocupa Despreocupa Despreocupar 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 no sangue lavei e das tuas águas bebi pra ser uma oferta agradável a ti minha vida te consagrei meus dons de talento são pra te servir meus dons preciosos são teus não vejo razão da minha vida sem ti tu és meu senhor e meu Deus assim como o fogo refina o ouro vem tua obra em mim completar até que o mundo possa saber tua glória em meu rosto brilha a tua palavra esconde guardada no meu coração pra eu não pecar contra ti Senhor a tua palavra esconde minha minhas vestes no sangue Lavei E das tuas águas bebi Pra ser uma oferta agradável a ti Minha vida a ti consagrei Meus dois talentos são pra te servir Meus dois preciosos são teus Não vejo razão da minha vida sem ti Tu és meu Senhor e meu Deus Assim como o fogo revina o ouro Vem tua obra em mim completar Até que o mundo possa ver Tua glória em meu rosto brilhar Até que o mundo possa ver Tua glória em meu rosto brilhar Não acabou Espalharam por aí Que já terminou E que era o teu fim Mas não terminou Se enganou quem pensou Que a história afirou Se equivocou Eu vou mostrar pra quem achou que terminou Eu vou deixar pensar em que o projeto falhou Eu vou chegar depois só pra impressionar Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar Eu já lhe aviso logo Não pense que morreu Que a história acabou E que você perdeu Eu vou entrar no ambiente pra operar Com os olhos da fé pra se enxergar Que ainda tem vida aí E o mesmo que o cenário diga que é o fim E as evidências gritam que é pra desistir Mas eu estou dizendo aí Desiste Vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto e afirmo pra você Ainda tem vida aí E vai voltar a viver Existe vida aí Eu vou mostrar pra quem achou que terminou Eu vou deixar pensar em que o projeto falhou Eu vou chegar depois só pra impressionar Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar Eu já lhe aviso logo Não pense que morreu Que a história acabou E que você perdeu Eu vou entrar no ambiente pra operar Com os olhos da fé pra se enxergar Que ainda tem vida aí E mesmo que o cenário diga que é o fim E as evidências gritam que é pra desistir Mas eu estou dizendo Existe vida aí Existe vida aí E o tempo não limita E o tempo não limita o que eu vou fazer E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto e afirmo pra você Ainda tem vida aí E vai voltar a viver Existe vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer E o tempo não limita o que eu vou fazer E o tempo não limita o que eu vou fazer Se inscreva no canal. 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 A calma, fica tranquilo. Está fluindo, já está vindo. A calmaria logo vai chegar. Não desista, vai pedindo, vai buscando, vai insistindo. A calmaria logo vai chegar. O vento forte vai passar. Fica calma, fica calma, vai... Respira, levanta, levanta, levanta a cabeça e vai... Vai insistindo, a calmaria logo vai chegar Você precisa só remar Você precisa só remar A calma fica tranquilo, está fluindo, já está vindo A calmaria logo vai chegar Vai remando, vai pedindo, vai buscando, vai insistindo A calmaria logo vai chegar O vento forte vai passar Você precisa só remar A calmaria vai chegar Aleluia Que nós possamos remar Contra o vento forte, contra as ondas fortes Sabe? Para que a gente venha chegar em terra firme Não é fácil Nunca vai ser fácil Mas se a gente remar e se a gente fizer a nossa parte A gente consegue chegar Amém? Que esse vídeo abençoe sua vida A tua história foi escrita para inspirar Na caridade da tua vida para preparar Coisas maiores desenhadas pelas mãos de Deus Ninguém entende os momentos que você passou Enquanto muitos te julgaram, Deus te arrumou A espada amar que te deixava te ensinou Quando você pensou Acabou a história, não tem jeito mais Ele pegou em tua mão E disse que não deixou o filho só pra dar E nos teus dias mais difíceis Ele sempre me mostrou que esteve ali E hoje você é o resultado Dos dias lutados Olha você aqui Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Quando você pensou Acabou a história, não tem jeito mais Ele pegou em tua mão E disse que não deixou o filho só pra dar E nos teus dias mais difíceis Ele sempre me mostrou que esteve ali E hoje você é o resultado Dos dias lutados Olha você aqui Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deixa Ele te ensinar Deixa Ele lápitar É pra você crescer Deixa Ele trabalhar E enquanto Ele te monta De tudo Ele cuidar Deixa Ele te ensinar Deixa Ele lápitar A tua restrutura Deixa Ele trabalhar E enquanto Ele te monta De tudo Ele cuida Ele cuida dos detalhes Deus está te ensinando a ser forte Dentro daquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Dentro daquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer É pra você crescer É pra você entender É pra você entender Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Quem me vê sorri não sabe o quanto eu chorei Quem me vê assim não sabe o quanto eu busquei Quem olha pra mim não imagina que fui humilhar Até quem me amava me deixou sozinho jogado Quem sabe a minha história pode ser igual a sua E se você está nesse deserto a culpa não é sua Palavras que lançaram pra tentar me derrubar Mas hoje o seu Deus já decretou que essa fase vai passar Não vai passar de hoje Existe uma promessa em sua vida Se Deus já decretou hoje confirma Não existe gigante que o seu Deus não possa derrubar Não vai passar de hoje Deus vai exaltar e vai lhe dar vitória Até os seus inimigos vão ter que dar glória Porque ainda vão ouvir falar da tua história Quem me vê sorri não sabe o quanto eu chorei Quem me vê assim não sabe o quanto eu busquei Quem olha pra mim não imagina que fui humilhar Até quem me amava me deixou sozinho jogado Quem sabe a minha história pode ser igual a sua E se você está nesse deserto a culpa não é sua Palavras que lançaram pra tentar te derrubar Mas hoje o seu Deus já decretou que essa fase vai passar Não vai passar de hoje Existe uma promessa em sua vida Se Deus já decretou hoje confirma Não existe gigante que o seu Deus não possa derrubar Não vai passar de hoje Deus vai lhe exaltar e vai lhe dar vitória Até os seus inimigos vão ter que dar glória Porque ainda vão ouvir falar da tua história Não vai passar de hoje Existe uma promessa em sua vida Se Deus já decretou hoje confirma Não existe gigante que o seu Deus não possa derrubar Não vai passar de hoje Não vai passar de hoje Deus vai lhe exaltar e vai lhe dar vitória Até os seus inimigos vão ter que dar glória Porque ainda vão ouvir falar da tua história Não vai passar de hoje 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 Estão me perguntando se eu tô bem E como outras coisas por aqui Sinceramente, Pai, não respondi ninguém Na realidade tá tudo difícil pra mim Jesus, não quero contar pra ninguém As coisas que eu só conto pra ti Mas quando me perguntam se eu tô bem Eu lembro que eu tô pra desistir E quando me perguntam se está tudo bem Eu lembro o quanto está difícil pra poder lutar E passo um filme aqui Das noites sem dormir Dos choros escondidos que ninguém pode escutar Mas Pai, tu sabe das feridas que eu carrego De alguns confrontos que só tu assistiu E ninguém vê as marcas que eu leve E quando me perguntam eu respondo assim Eu tô bem Porque tem um alguém que sempre fica aqui Quando tudo só piora É ele quem me faz resistir Eu tô bem Porque tem um alguém que não vai me deixar E quando alguém me perguntar Se tá tudo bem por mais que não está Contigo eu sei que vai ficar E quando me perguntam se está tudo bem Eu lembro o quanto está difícil pra poder lutar E passo um filme aqui Das noites sem dormir Dos choros escondidos que ninguém pode escutar Mas Pai, tu sabe das feridas que eu carrego De alguns confrontos que só tu assistiu E ninguém vê as marcas que eu levo E quando me perguntam eu respondo assim Eu tô bem Eu tô bem Porque tem um alguém que sempre fica aqui Quando tudo só piora É ele quem me faz resistir Eu tô bem Eu tô bem Porque tem um alguém que não vai me deixar E quando alguém me perguntar Se tá tudo bem por mais que não está Contigo eu sei que vai ficar Contigo eu sei que vai ficar Contigo eu sei que vai ficar É que a tua presença me faz É que a tua presença me faz No deserto estar e ficar em paz É que a tua presença me faz Na tempestade ficar em paz É que a tua presença me faz Em qualquer momento ficar em paz Eu tô bem Porque tem um alguém que sempre fica aqui Quando tudo só piora É ele quem me faz resistir Eu tô bem Eu tô bem Porque tem um alguém que não vai me deixar E quando alguém me perguntar Se tá tudo bem por mais que não está Contigo eu sei que vai ficar 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 situação. Faço tudo tão perfeito, mas eu faço do meu jeito, descansa o teu coração. Foi aí que eu entendi que ele vai agir. Tá nas mãos de Deus, ele sabe fazer melhor que eu. O jeito dele é melhor que o meu. Eu posso até ficar com medo, mas o controle ele não perdeu. Tá nas mãos de Deus, ele sabe fazer melhor que eu. O jeito dele é melhor que o meu. Eu posso até ficar com medo, mas o controle ele não perdeu. Tá nas mãos de Deus. Assumo o controle, tá tudo nas minhas mãos e sou na frente de toda situação. Faço tudo tão perfeito, mas eu faço do meu jeito, descansa o teu coração. Foi aí que eu entendi que que ele vai agir. Tá nas mãos de Deus, ele sabe fazer melhor que eu. O jeito dele é melhor que o meu. Eu posso até ficar com medo, mas o controle ele não perdeu. Tá nas mãos de Deus. Tá nas mãos de Deus. Ele sabe fazer melhor que eu. O jeito dele é melhor que o meu. Eu posso até ficar com medo, mas o controle ele não perdeu. Tá nas mãos de Deus. Deixa tudo com Deus, entrega tudo pra Deus. Ele sabe o que é melhor. Entrega o controle, deixa tudo nas mãos dele. Ele sabe o que é melhor. Entrega o controle, deixa tudo nas mãos dele. Ele sabe o que é melhor. Deixa tudo com Deus, entrega tudo pra Deus. Ele sabe o que é melhor. O jeito dele é melhor que o meu. Eu posso até ficar com medo, mas o controle ele não perdeu. Tá nas mãos de Deus. Ele sabe fazer melhor que eu. O jeito dele é melhor que o meu. Eu posso até ficar com medo, mas o controle ele não perdeu. Ele sabe o que é melhor que o meu. Eu posso até ficar com medo, mas o controle ele não perdeu. Ele sabe o que é melhor que o meu. Eu posso até ficar com medo, mas o controle ele não perdeu. Ele sabe o que é melhor que o meu. Eu posso até ficar com medo, mas o controle ele não perdeu. Nessa minha vida eu 모르ba. Te conhecer E no fundo eu sabia que o que eu vivia era só no tiro E que a minha realidade era você Jesus, descobri o que é ser feliz quando encontrei você Jamais vou te deixar Em qualquer fase da minha vida eu estarei onde você está Jamais vou te deixar Você faz parte dos meus dias, não consigo nem imaginar Jamais vou te deixar Em qualquer fase da minha vida eu estarei onde você está Jamais vou te deixar Você faz parte dos meus dias, não consigo nem imaginar Sem tua presença Sem tua presença Sinto a 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 presença